Você sabia que os seres humanos têm, em média, menos de dois olhos? Isso se deve ao incrível fato de ser notoriamente difícil encontrar alguém com três ou mais olhos. Bem-vindo a Curiosidades do R Sensato, hoje eu também vou verificar as curiosidades que eu falo por aí. Então agora eu vou falar mais do normal, e hoje nós vamos verificar uma curiosidade incrível que eu gosto de repetir, que as baleias morrem sem ar. Por quê? O que isso acontece? Se você parar a pensar, a baleia é um mamífero, né? Ela tem um narizão aqui atrás, todo mundo sabe disso. E quando elas ficam muito idosas, muito velhinhas, cansadas, antes de morrer de uma doença ou de causas naturais, elas ficam cansadas demais para nadar, afundam e morrem sem oxigênio. Ih, rapaz... Ou pelo menos é o que eu ouvi falar em determinado momento da minha vida, e agora nós vamos verificar se isso tem algum tipo de respaldo em alguma coisa, que não seja só achismo de alguém que sentou, pensou sobre isso, viu que fazia sentido e começou a espalhar por aí. Que é um tipo de coisa que acontece com uma certa frequência. Antes de tudo, eu vou dizer qual é a chance que eu acho desta curiosidade estar errada, equivocada. E eu pensei um pouquinho, eu acho que é 20%. Faz muito sentido. E eu não lembro a fonte, eu não lembro de onde eu tirei isso. Mas 20% de chance disso estar errado. Vamos começar a nossa pesquisa no GPT. É verdade que baleias morrem sem oxigênio quando velha alguma fonte sobre isso? Não é verdade que as baleias morrem sem... A few moments later... Publicações científicas revisadas por Paris. Ele tá achando... Ele tá achando que eu vou atrás de uma publicação científica revisada por Paris. Pô, chat GPT, você me conhece melhor que isso. Aparentemente tem muitas formas diferentes de baleias morrerem e aí tá enterrado a nossa pesquisa. Tá difícil de achar alguma coisa no glu-glu. Baleia pode morrer atropelada por um barco. É, eu acho que os carros são como as lanchas. Ou as lanchas... As lanchas são como os carros. E os navis de carga são como caminhões atropelando baleias. Após extensivas buscas no gol, estou pronto para dar o veredito. Antes do veredito, eu vou dizer que eu precisei pesquisar em inglês. Essa pergunta, se baleias morrem afogadas quando velhas demais, aparentemente acontece mais em inglês do que em português. Em português, eu só achei a pergunta de por que elas morrem quando encalhadas. Mas se você não sabe, uma baleia morre quando encalhada, apesar de respirar ar, porque ela é muito pesada para ficar fora da água. A água sustenta o corpo dela e ajuda ela a ser grande demais daquele jeito. Mas encalhada, ela meio que colapsa sobre o seu próprio peso. E pode dificultar ela de respirar e de funcionar normalmente. Por isso que baleias morrem quando encalhadas. Mas agora vamos ao veredito. Provavelmente. Não achei fontes, até porque... Imagina só, poucas pessoas provavelmente acompanham a morte de baleias de causas naturais. Não de causas naturais, mas por velhice. Isso provavelmente nunca foi registrado. Mas se uma baleia velha demais não conseguir se sustentar, não conseguir nadar para cima, ela vai morrer afogada. No entanto, isso é uma causa natural de velhice. Afinal de contas, quando você está velho, você não morre de velhice. Velhice não é uma doença, não é uma condição. Então, velhice traz vários problemas que vão causar a sua morte. Problemas cardíacos, respiratórios, circulatórios, neurais, qualquer coisa assim. Ou seja, baleias morrem afogadas quando velhas demais, sem conseguir respirar. Não mais do que realmente um exercício mental de alguém que pensou sobre isso. Mas faz muito sentido. Mas não tem nenhum tipo de divulgação, de estudo, nem nada comprovando esse tipo de coisa por onde eu pude verificar. Se você achar uma fonte melhor, pode me passar aí, por favor. Fico curioso. Então é isso. Baleias morrem de velhice, sim. Algumas podem viver até 200 anos pelas pesquisas rápidas que eu fiz aqui. E se elas ficam velhas demais pra conseguir nadar, elas vão morrer afogadas antes de morrer de outra coisa, né? Porque elas podem ficar lá 20, 30 minutos ou mais, não sei. Debaixo d'água, mais do que isso, acaba o oxigênio. Acontece. É isso. Não tem sim ou não. É isso. A situação é essa que eu expliquei, tá? Tchau. Tchau. Dança da baleia. Acabei de me tocar que existem baleias que vivem em cativeiro, né? Tipo aquelas do Sea World. Ou algo assim. E algumas delas já morreram. Será que elas... Será que tem alguma coisa? Eu não consegui achar. Eu não vou verificar agora. O vídeo já acabou. Desculpa. Foi mal. Mas tem criadores de baleias aí em algum lugar. Mas eu imagino que quando elas morrem, elas simplesmente aparecem no fundo do tanque. Elas estão. E é isso. Eles não veem o momento que ela não consegue subir pra respirar. Qualquer coisa. Então, talvez não tenha uma observação nesse sentido. Nesse detalhe do sentido, né? Mas faz muito sentido. Tchau. Tchau.